Oi, Guachuca, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje é 24 horas, sendo mais solteira de novo! Como vocês pediram muito mais vídeos com a minha irmã, com a minha filha, por caramba, quase que ela é meu, que é minha sobrinha, filha, é tudo que me deixa maluco, me deixa sem dinheiro, porque a criança gasta. E pra ser mais solteira, meu amor, é difícil se você é pai, se você tem um filho, se você pretende ter... Assume! Tô meio surtado, só porque que minhas costas tá ardendo, tá? Ah, que essa semana eu fui pro bloco? Vocês podem ver que eu tô com a marquinha da mochila, minhas costas tá toda ardida, ainda tem que cuidar da minha irmã. Vou apresentar agora pra vocês o meu Simba, a Luminha! As morri, dá oi Luminha pra eles! Oi, what's up, guys? Tudo bem com vocês? Já tá crescendo aqui no meio da confusão da gritaria, né, amada? Então ela vai ser o quê? A vlogueira de vocês! Não sei se vai ser do Challenge, se vai ser da gritaria da confusão que nem eu, mas ela vai ser... Então vamos pro 24 horas, sendo mais solteira! Fala pra eles! Vamos! Já tô com ela no colo sem estabilidade pra vida com calor desse aqui no Rio de Janeiro, tá? Primeira coisa que eu vou fazer pra ela é dar um café da manhã, um iogurtezinho com o biscuitinho... Ela gosta demais! Antigamente ela tinha intolerância à lactose, pra quem não sabe, tá? O problema é que ela desenvolveu bem nos primeiros meses de vida, mas hoje em dia, graças a Deus, ela não tem mais! É bom que a gente gasta menos dinheiro, porque o leite de intolerante à lactose, meu amor, é muito caro e a gente não tem esse dinheiro! Mas eu nunca vi, meu amor! Filho de pobre come, come muito! Galera, agora é a hora do café da manhã da minha irmã! O sol já tá dando moca, eu botei uma blusa, que eu não quero mostrar meu corpo magrelo pra vocês, tá? Mas ela já tá aqui nervosa! Ó, a colher já tá no chão, menina, espera! Toma! Olha, ela é empoderada! Vou te dar, vou te dar! Vou te dar! Dá o... Calma! Calma que eu vou te dar Primeiro pai Ai que delícia Um pra você Dois pra mim É, agora você Um pra você, abre a boca Não quer não, vou pegar Um pra você Três pra mim, agora pra você Luminha Um pra você Um pouco pra mim Abre a boca Toma, amada Não quer não Toma pra mim, tá demorando muito Um pra você O resto Pra mim, acabou Gostou? Tá com uma delícia, né Eu gostei Toma um biscoito, amada Come É 24 horas comendo Ai eu amo Quando ela pega o biscoitinho pelos dedinhos Assim Não quer não? Vou comer então Garota Fio, não é pra você brincar não Tá maluca? Sai daí, vem Vem andando Vem andando Vem, levanta Ó, tá chamando, né Vem, vem, vem Cheio de fiarada Criança é assim, gente Pode ver o filme A tomada que quer Até tomar um choque Como é novinha A gente tem que cuidar Pra não ter esse choque, né Agora de realidade Tira isso da boca Vai ser eletricista Não é possível Porque não pode ver uma fiarada Que quer se encralacar Sai daí, ó Com o mouse do meu computador Caramba, lominha Caraca Eu não vou falar de novo não You're speaking English, baby Stand up É o dia todo Essa garota nesse fogo De engatir pra lá E pega a fiarada Isso aqui, gente Tá tudo ligado Tá da tomada Que ela gosta de fio Ela é eletricista, ela, né Ela gosta de Para com isso, cara Para com isso, cara Para com isso Tá maluca? Cê tá maluca? E ela não tem senso não Ela ri como se fosse uma brincadeira É, mas eu tô aqui Engosurado Tô aqui, ó Escabelado já Duas horas depois Gente, ela não para um minuto Olha ela pisando No celular da minha mãe Que achando que tá tranquila Tira a mão do meu carregador Pelo amor de Deus Olha a criança Não para Para É Samsung Mas é um celular Tá Não para de mexer nas coisas Aqui, ó Quer saber? Eu já sei o que eu vou fazer Sabrina Espelma Tá diferente Tá diferenciada E ela quer botar Antes que vocês perguntem A minha mãe ainda tá melhorando Tá Ela ainda tá com os problemas psicológicos Desde a depressão pós-parto Mas já Ela vai estar melhor Em nome de Jesus Para a gente gravar Os vídeos boca de confusão Para vocês Angel Para você ficar Angel Minha mãe chegou, tá gente? Tá ali Tá Angel agora Que fofita, cara Cê tá muito fofita, cara Eu queria ter o prazer De tirar um cochilo da tarde Mas a criança parece Que tá no 220 volts Criança não para um segundo Eu tenho medo de dormir assim, ó E acordar com ela Gritando com choque Que ela vai tomar Pegando essas fieradas Dessa casa Sai daí, garota Ela quer pular Ela, olha Ela quer pular Ela quer pular Ela Juliana Paz Acabou Juliana Paz De fazer o drama da Globo Boninho Vem aqui, por favor Contrata Olha lá Já parou de chorar Cadê a lágrima? Cadê a lágrima? Grita Dá like nesse vídeo, tá tá Inscreve no canal, tá tá Ativa a notificação, tá tá Agora é hora do jantar da Luminha Nem anoiteceu ainda Só que a gente vai dar o jantar pra ela agora Porque ela é fominha E ela tem que comer Ela tem que comer cedo Pra fazer distância Abre a boca Calma, machiga Ela não machiga não, tá Se deixar, ela sai comendo tudo Engolindo Agora é mais ou menos Sete horas da noite Sete e meia E a Luminha dormiu Tá, meu olho tá até meio Coisa que eu tinha dado Aquela dormida também De mãe solteira E tem que dormir no tempo da criança Que se a gente não dormir no tempo da criança A gente não dorme nunca Ela tá do lado da minha mãe, tá Ela tá sem nenhuma roupa Porque é um calor, meu amor Vamos ver a hora que ela vai acordar, né Porque se ela dormiu cedo Ela vai acordar cedo De madrugada A gritar no nosso ouvido Três horas depois da madrugada Por que você não tá dormindo Uma hora dessa Não ri não É hora de criança Tá dormindo Era pra você tá dormindo Gente, do nada acordou A sorte que eu peguei Ela tava na ponta da cama Foi lá e vou Não tá com fome não, né Ela não tá com fome não, né Aproveitar que minha irmã dormiu Vou dar uma deitada Uma dormida Deus sustente esse sono Dessa garota Agora são exatamente Sete horas da manhã Tá A Luminha acordou Já tá aqui gritando E eu tô cansadíssima Ela tá suja assim Porque eu dei biscoito pra ela Tá, gente Mas eu vou dar um banho Nela daqui a pouquinho E ela vai ficar tranquila Uma hora depois Hora do banho da gatucha Fica sentada, Ariel Pô Tá manifestada, meu Deus Agora eu não paro um minuto Nem no banho Esfregar esse teu pescoço Encralacado de sujeira Que tamanho lindo, cara Uhul Uhul Melhor do mundo Melhor do mundo Cá Ó, você vai se machucar E eu vou falar Perfeito Mentira Tem shampoo Na Shampoo Na rapuzão Senta aí, garota Que isso Meu Deus do céu Nessa idade A criança fica assim Ó Ela não para Ela não para Tchau 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 A gatuxa já tá desbrancada Foi tomado fazendo um curso de inglês Já pensando nas viagens internacionais E esse foi o vídeo 24 horas, sendo mãe solteira Com a minha irmã Se você gostou desse vídeo, dá like, se inscreva no canal pra ajudar E fala se você quer outros vídeos Com essa gatuxa aqui maravilhosa, né Obrigado por assistir até aqui Se você tá assistindo até aqui, fala Criança, eu amo criança, maravilhosa Eu amo criança, cara Muito obrigado e até o próximo vídeo Aguachucas Grita, vai Tchau, dá tchau 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 Fala tchau, aguachucas Tchau Tchau Tchau, se inscreva no canal Tchau